A nossa equipe de jornalismo já está a postos para deixar você bem informado. E destaca um assunto de interesse do nosso povo. A Rádio Comunidade. Agora na Difusora 95. Meio dia e quatro, boa tarde. Nós estamos chegando, hein? Muito obrigado pelo radinho sintonizado conosco. Você que está aí no Bom e Velho Radinho. Turma que está na NET Brasil, mundo afora. Você levando a gente de carona no carro, no caminhão, no trator, no ônibus. Aonde quero que você esteja, viu? Muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. Olha, como sempre, aqui no programa Rádio Comunidade, a gente trata de assuntos diversos. Hoje, no programa, nós vamos falar de algo que a gente não gosta muito, né? De quando pessoas nos deixam falecem, morrem. E é um assunto que é espinhoso para muitos, né? Ainda mais quando são pessoas que ainda teriam muito para contribuir com a nossa comunidade. Com, eu digo comunidade, não patrocinense, mas comunidade, digo Brasil, né? Nação. É que morreu hoje, quinta-feira, dia 29 do mês de junho, o ex-ministro da Agricultura do Brasil, Alisson Paulinelli, aos 86 anos de idade. Ele estava internado em estado grave, no Hospital Mad Tereza, lá em Belo Horizonte. Além de ex-ministro, Alisson Paulinelli também foi um dos responsáveis pela criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Foi também indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Alisson Paulinelli nasceu no dia 10 de julho de 1936, aqui em Minas, ali em Bambuí. E aí você que está nos ouvindo agora, que talvez não tenha muita relação com o agronegócio de um modo especial, pode perguntar, mas o que tem a ver o José Antônio falar hoje no programa da morte de um ex-ministro? Bom, Alisson Paulinelli se patrocina a Capital Nacional do Café. Acredito que esse título deve primeiro a ele e a N outros nomes. E para falar da importância de Alisson Paulinelli para a cafeicultura, para a patrocínio, para a região do Cerrado, hoje no programa eu recebo com muita alegria eles aqui, embora o momento, como dizia, não é um momento que a gente queria, porque nós estamos falando de pessoas que nos deixaram. Estamos falando de Alisson Paulinelli, jornalista, ele que, de certa forma, é o comentarista aqui do Grupo Difusora de Comunicação, e não é de agora, já tem algumas décadas, José Maria Campos está conosco aqui. Oi, Campos, boa tarde. Boa tarde, Antônio, boa tarde ao nosso grande companheiro também, Maurício Pradão, que se encontra conosco como nosso convidado aqui. É, é lamentável o que você disse, não é um momento, né, para a gente se sentir alegre, né, porque muito pelo contrário, com a alma consternada pelo passamento de um dos grandes, poderíamos dizer assim, acho que o Maurício concordaria comigo, de um grande herói para nós, porque ele escolheu o patrocínio para lançar o Paulo Centro e que tivemos aí o café, o cultivo do café para o agronegócio, que hoje representa, não é, a base da nossa economia, José. Está ao vivo conosco, nós convidamos ele que é, de certa forma, sempre está conosco aqui na grade de programação da Difusora 95, né, está sempre trazendo o seu ponto de vista e não é só um ponto de vista, né, é uma realidade. Está ao vivo conosco o economista entusiasta, eu diria, da cafeicultura, Sobretudo no Cerrado Mineiro, na nossa querida patrocínio, Dr. Maurício Brandão, está ao vivo conosco aqui. Sr. Maurício, embora o momento não seja tão assim, mas é uma alegria revê-lo. Seja bem-vindo aqui, boa tarde. A casa aqui também, não é, senhor? Boa tarde, muito obrigado, Zé Antônio, pela sua atenção, sua cortesia. Vamos falar de um grande homem. Não só um grande homem para o Brasil, mas um grande homem para o mundo. É um homem extraordinário e que tinha por patrocínio um carinho muito grande. Então, é um amigo que nós perdemos, mas o mundo perdeu uma personalidade, um homem. E uma pessoa que ainda tinha condição de continuar contribuindo para a mitigação da fome no mundo. Isso é muito importante. O café veio com o auxílio do Alisson, sim, mas o café foi em 72. E o Polo Centro foi em 75, depois que ele era ministro. Quando nós lançamos o café, quando o café veio aqui para o patrocínio, o Alisson Paulineiro era reitor da Universidade Federal de Lavras. Então, era uma pessoa com conhecimento pleno. O Alisson é um técnico extraordinário, mas principalmente uma pessoa humana espetacular. É falar, eu sou amigo do Alisson. Ele era amigo de todo mundo. Ele tinha uma facilidade para fazer amizades muito grande. Porque ele era uma pessoa do bem. E as pessoas do bem têm mais facilidade para fazer amizades. Então, eu acho que se nós estamos tristes, o céu está alegre. Está em festa hoje, né? Vai melhorar a agricultura do céu, sabe? Porque ele vai revolucionar a agricultura do céu. Não sei se lá tem agricultura, mas se tiver, Deus levou a pessoa certa. Lá tem rádio também, irmãos. É, tem rádio também. Muitos colegas nossos que vão transferir isso para lá, para a rádio do Oriente Eterno, né, Maurício? Então, veja, Zé Maria, que coisa incrível. Deus nos dá a vida aqui nessa terra. Sem dúvida. E ele nos pede que nós demos o melhor de nós. E o Alisson deu o melhor de nós aqui nessa vida. Muito mais do que qualquer um de nós seria capaz de fazer. Ele fez. E agora ele foi para o lugar merecido. Então, é uma perda muito grande? É. Mas nós ganhamos uma pessoa lá no céu, da nossa amizade, da nossa confiança total. Acho também que todo mundo que vai para o céu é de confiança, porque lá não deve ter lugar de bandido, né? Eu só quero para ele juntar os bons, né, Maurício? Só leva os melhores. Mas, ô Campos, enquanto jornalista, falando de Alisson Paulinelli, você que acompanhou a estada dele inúmeras vezes aqui em patrocínio, e pode-se dizer que a última, né, onde ele recebeu uma homenagem aqui na nossa comunidade e tal. Manda para a gente do que você, enquanto jornalista, teve a oportunidade de conversar, ouvir e até mesmo ver de Alisson. O senhor Pedro Alves, saudoso pelo Alisson, é, Maurício? Você era um entusiasta, o maior barrista que nós, talvez, conhecemos, temos conhecimento em patrocínio, né, Maurício? O senhor Pedro era aquele entusiasta, né? Qualquer coisa que acontecia com relação ao patrocínio, ele estava lá com a rádio cobrindo. E eu fui, eu agradeço muito, porque eu era um dos repórteres da época escolhidos pelo senhor Pedro para acompanhá-lo naquelas promoções que aconteciam na época. Então, o senhor Pedro falou, Zé, dá para vir para cá, o Paulo Centro, você vai me acompanhar em todos os acontecimentos. Isso foi, em 73 o Maurício falava aí, em 73 ele foi nomeado secretário da Agricultura, né, Maurício? De Minas Gerais, né? De Minas Gerais. E me lembro do episódio, naquelas das reuniões que precederam ao lançamento do Paulo Centro, lá no Colégio Agrícola, ainda no auditório da faculdade, no Colégio Agrícola, uma das palestras dele, ele veio aqui, sabe, não é, Maurício? Preparando, né, para o lançamento. Então, numa dessas reuniões, o Zé Carlos Gross já estava como um, né, como um, Maurício sabe, como um dos pioneiros também da Agricultura. E nessa palestra, eu estava lá cobrindo, o senhor Pedro estava presente também, e eu cobrindo, um gravador que pesava 10 quilos, naquela época. Era tecnologia da época? Era, era da época, me dava queima no braço da gente, mas estava lá, cobrindo a ar-difusora. Aí, na dessas reuniões, durante a palestra do Paulinelli, o Zé Carlos Gross levantou, aplaudiu e falou, ó, nós queremos que o senhor seja o nosso secretário da Agricultura. Isso final de 73. 74 foi nomeado ministro, né, Maurício? É profetizou, né, Maurício? É, competência, né? Foi, sem dúvida, né? Deixa eu aproveitar, já que você citou o Zé Carlos Gross, ele que é empresário do agronegócio, muito conhecido, não só em patrocínio, mas na região do Cerrado Mineiro, tem uma parcela de contribuição gigantesca, né, para essa titulação de patrocínio de Capital Nacional do Café, ele e outros nomes mais, mas se a gente perguntasse a José Carlos Gross, se ele conhecia a Alisson Paulinelli, que será que ele falaria, hein? É o que nós vamos saber agora, e ele conversa com a gente. Seu Zé Carlos, conta para a gente, é Alisson Paulinelli, quem é? Eu conheci, conheci muito bem o Paulinelli, e o Paulinelli, na verdade, merece o nosso respeito, nossa consideração, ele era engenheiro agrônomo, tá, e veio para a região, veio como secretário da Agricultura, depois virou ministro da Agricultura, e ajudou muito a essa região de Minas Gerais, assim como no Brasil. Foi dele que partiu a ideia de criar o Polo Centro. O Polo Centro foi um programa de financiamento para abrir lavouras e produzir cereais, produzir soja, milho, trigo, feijão, todos os cereais. E essa região não produzia quase nada. E com o Polo Centro, nós passamos a produzir, a fazer correções de solo, e isso fez com que essa região nossa desenvolvesse, assim como o resto do país. Hoje o Brasil produz o que produz e é campeão em produção e, na verdade, que sustenta quase que a nossa balança comercial, a balança do Brasil, com 53%, graças à atividade agrícola, que desenvolveu, graças a alguém que teve, no começo, a ideia de lançar um programa de incentivo à agricultura. E esse alguém é o Polinero. Por isso, nós devemos ao Polinero, que é um grande pessoal, para mim eu considero ele como amigo, sinto muito a partida dele. Inclusive, ele era para ser nomeado e escolhido o Prêmio Nobel da Paz, porque é comida atrás da paz. Então, ele foi quem incentivou o crescimento da agricultura no Brasil e que trouxe riqueza alimentar, para o Brasil e para o mundo. Então, essa é a razão que nós temos que admirar e sentir muito hoje com a morte do nosso amigo Polinero e, infelizmente, vamos rezar pela alma dele. Foi uma pessoa também que acreditou na região de patrocínio, trazendo essa oportunidade para vocês, produtores, em investirem na produção do café, que é a principal fonte de renda aqui da nossa região, não é, senhor Zé Carlos Grossa? Na verdade, quando o Polinero começou, o café já tinha começado, começou um pouco antes. Mas essa iniciativa dele com o Polo Centro, incentivou também todos os ramos da agricultura em geral, da agropecuária. E não só patrocínio, não só Minas Gerais, como todo o Brasil. Hoje o progresso da agricultura e da pecuária no Brasil deve muito ao Polinero ali, porque sem recursos, sem um programa de financiamento, a agricultura não anda. A agricultura é uma atividade feita sem telhado, depende do sol, depende da chuva e também depende do frio, porque às vezes você faz tudo no chove, você faz tudo chove demais, ou faz frio demais, ou não faz frio, entendeu? Então, a agricultura é uma atividade muito interessante e que para nós aqui serviu muito. Não só para nós patrocínio em Minas, mas também para todo o Brasil. Então, o Polinero foi iniciador disso aí tudo. Que mensagem o senhor pode deixar com relação a essa perca grandiosa que é do Alisson Paulinelli, que acabou nos deixando na manhã de hoje? É, que o Paulinelli, o Chiba de exemplo para nós brasileiros, que é possível. Se nós conseguimos transformar um solo pobre como este aqui, um solo rico, fértil e produtivo, que gera emprego, que gera renda, mais pessoas, mais áreas do Brasil e mais pessoas podem fazer isso. Ele fez, ele era uma pessoa especial, mas nós podemos também, todos nós agricultores e outras pessoas, também, e no exemplo do Paulinelli, fazer outras coisas boas para o Brasil. Porque o Brasil ainda precisa de muita coisa e de muita inteligência e de muito trabalho. Esse é o empresário do agronegócio, José Carlos Grossi. Ô, doutor Maurício Brandão, eu sei que tem muita gente que está nos ouvindo agora que talvez não tenha muita relação com a cafeicultura e tal, mas está ouvindo e tentando somar. Qual foi o papel de Alisson, já que José Carlos Grossi disse que a cafeicultura já existia aqui, mas para que patrocínio pudesse chegar a essa titulação de maior produtora de café do Brasil? Olha, a cafeicultura é parte da agricultura geral. Então, tudo que se faz para a agricultura, beneficia também a cafeicultura. Acho que eu tenho um relacionamento com o Alisson muito antigo, a gente tem relacionamento familiar, Então, eu já conhecia muito ele. Mas eu acho que a primeira vez que o Alisson esteve em patrocínio foi quando o prefeito Olímpio Garcia Brandão criou um grupo de trabalho, porque quando foi lançado o programa de expansão da cafeicultura, patrocínio era um município não apto a receber aquele tipo de financiamento. Era considerado que não dava para plantar café. As terras eram impróprias. E se você for ler, Mário Palmeira e Vila do Confins, Guimarães Rosa, eles todos consagram isso aí, Guimarães Rosa, de uma forma até impiedosa, que era uma terra amaldiçoada, onde nada produz. De forma realmente, né? Eu acho que, exceto isso, todos nós concordamos que a terra era muito ruim. E o próprio Alisson, ele tem uma descrição do Cerrado muito chocosa e muito inteligente. Ele diz que o Cerrado é uma terra de fazer distância. E isso é verdade. Então, tudo que se faz para a agricultura beneficia a cafeicultura. Quando nós fizemos esse grupo de trabalho, do qual eu com muita honra participei, e com muita ignorância também, que a gente nem sabia a extensão da coisa, convidamos o pai do Alisson, Antônio Paulinelli de Carvalho, Tonico Paulinelli, para vir aqui, para dar uma olhadinha, para dar uma ajuda para a gente. Ele era delegado do Ministério da Agricultura em Minas Gerais. Ele disse, não vou sim, dentro de dois, três dias estou aí, e vou levar uma pessoa que entende muito mais que eu. E aqui chegou com o Alisson, que era reitor da Universidade de Lavras naquela época. Viu os dois? Eu acredito que seja a primeira vez que o Alisson veio aqui nessa região, ou pelo menos, já depois dele formado, depois dele ser uma pessoa. Ainda não tinha conhecimento até então com o município. É, acredito que não. Aqui através da sua família, né? É, não, mas ele não vinha aqui, sabe? Ele era de Bambuí, a minha mãe também era de Bambuí. Só tinha ligação dentro de família. Então, a gente tinha ligação familiar e tal. Mas quando ele veio aqui, Patricio não é desconhecido. Sem dúvida. Nós andamos, eu próprio andei com ele e com o pai dele e mais outras pessoas na região, para ele ver, mostrando ele alguma coisa, etc. Eles fizeram muita, olharam muito aquilo com muito carinho, fizeram algumas corrigendas, algumas melhorias no dossiê que nós tínhamos feito. Eu não chamo aquilo de projeto, porque eu não chegava a ser projeto. Um dossiê que nós tínhamos feito. Então, aquele dossiê foi para o IBC, na época, que era quem comandava a cafeicultura no Brasil. Nós pedíamos a inclusão do município de Patricio em região, como apta para a cafeicultura. E eu acho que, não sei, mudeste a parte, né? Eu participei com uma partezinha pequena. Ele, quando aprovou a inclusão de Patricio como município apto, para receber financiamento, ele não incluiu só patrocínio. Ele incluiu o bioma cerrado. O bioma cerrado. Então, foi muito mais do que pedíamos. Tudo numa tacada só. Mas, até então, a gente não conhecia o IBC. O IBC veio para cá. O IBC veio para cá, depois disso aí, já depois que a cafeicultura tinha desenvolvido um pouco e tal. Na região não tinha café. Não, não tinha. Não tinha café nenhum aqui também. Alguém tinha algum café no quintal? Tinha lá sintético de café? Podia ter. Era produção doméstica, pode ser assim de dizer? Sim, uma produção doméstica. Mas os boisés tinham uma pequena lavoura, né? Mas não de café. Não de café. Eles tinham uma lavoura muito boa de milho, que foi pioneira. Eram 70 hectares no ano, que o tempo permitiu. E eles colheram espetacularmente, uma produtividade muito grande naquela época. 80 sacos de milho por hectare. Hoje, você está a falar, isso é ridículo. Hoje, nós estamos colhendo mais de 200. Então, eu acho... E com possibilidade de ampliar isso, Maurício? Já que a Alisson já dizia... O céu é o limite, né? Eu acho que tudo pode melhorar. Não existe na agricultura um limite para as coisas. Quando nós plantamos café aqui em patrocínio, a produtividade brasileira, que era a melhor do mundo, era 9 sacos de café por hectare. Eu estou há 9 anos, a minha média de 9 anos é 44 sacas por hectare. Então, houve uma melhoria muito grande. Tecnologia, né, Maurício? Isso era a melhoria. A função do Alisson, ele tinha que ter estudo, tecnologia e transferir aquilo para o produtor. Mas eu acho, Zé Maria, Zé Antônio, meus caros ouvintes, quando nós falamos do Alisson, eu vejo mais o exemplo, porque ele não trabalhou sozinho, não. Nós todos, agricultores do Brasil inteiro, nós olhamos aquele homem com admiração e tomamos o seu exemplo como modo de vida. Isso foi de início, doutor Maurício? Ou isso foi naquele início, tipo, com olhar meio criterioso? Será que ele está normal? Zé Antônio, que coisa interessante. Os bons exemplos sempre são olhados de forma meio assim, com o pé atrás, etc. Quando a pessoa está muito para frente, é, olha, vamos ver isso aí. Mas o Alisson tinha um poder de convencimento muito grande, ele tinha uma oratória muito grande. E, principalmente, ele pegava junto, ele tinha um exemplo. Eu posso citar um testemunho meu pessoal. Quando era secretário da agricultura, ele sempre se hospedou na casa do meu pai, ele e o pai dele. Mas o papai estava reformando a casa, e eu acabei tendo a honra e o privilégio e o prazer de hospedar o Alisson com a família na minha casa. E nós fomos para o baile e tal, e o pau como eu, ele é dançarino, ele gostava disso e tal. É gente igual a gente. É, gente igual a gente, melhor do que a gente. Ele se dançava muito melhor e tudo isso. Quando nós voltamos para casa, já era quatro horas. Eu havia cedido o meu suíte para o Alisson, claro, e fiquei no quarto ao lado, atento. Seis horas, eu vejo uns passinhos no corredor, levanta o Alisson. O Alisson estava querendo ir nos plantinhos aí de... Vamos lá comigo? Você sabe? Sei, vamos lá. Aí fui eu com o meu filho e o filho dele. E chegamos lá nessa cultura, ele com um canivetinho, como um blogrão, foi lá, arrancou uns pezinhos. Quer dizer, típico cara que sabe o que que quer e sabe como tem que fazer. Quem vê, meus amigos, fica louco com o exemplo de estimunho dele. Eu gostaria de contar mais um casinho, se vocês me permitem. Eu sei que o tempo lá vai avançando, mas vocês vão te desculpar, que eu acho que é extremamente importante. Quando o presidente Geisel foi eleito, vamos colocar esse eleito entre aspas, porque... É do regime da época. É do regime da época. Ele ligou para o Alisson pessoalmente, convidando o Alisson para ir lá, que ele queria conversar. O Alisson é secretário da agricultura de Minas Gerais. E o Geisel deu a incumbência para o Alisson de... O Brasil era grande importador de alimento. Olha, eu quero que a gente pare de importar alimento. O Brasil torne alto o suficiente alimento. Mas você dá uma missão tão pequena, que é só transformar o Brasil de não importar alimento, para um homem da grandeza do Alisson, o que que ele fez? Em 50 anos, nós somos o maior exportador líquido de alimento do mundo. E com possibilidade de subir mais ainda, sem ocupar novas áreas, com melhoria de produtividade, com melhoria tecnológica. Esse é o Alisson. Agora, vocês vão me dizer certamente, quem vai substituir o Alisson? Era uma pergunta que, inclusive, eu cheguei a fazer o senhor agora. Você voltou aí num tempo em que em 2019, nós lembramos muito bem, no último Seminário do Café, no Seminário do Café, 2019, ele contou toda essa história que você acabou de falar aí. Ele contou a história, como foi chamar pelo presidente e tal. Mas contou desse também. E quando você acabou de lançar também o seu livro que você editou, contando essa história, né, Maurício? Sim. No livro, claro que eu dei o meu testemunho. Lógico, evidente. Porque eu o privei com asas de amizade. O Zé Carlos falou que acha, considere a amizade. Claro que ele é amigão do Zé Carlos. Claro. Já me falou várias vezes, o Zé Carlos também me falou várias vezes, com aquele, aquela, aquele coisa doce, aquela, quando você fala, vem aquele adocicado na sua boca, sabe? O Alisson era um cara que, como nós, agricultores, nós temos que aprender a linguar das plantas. Sim. Já que as plantas não sabem a minha língua, tem que aprender a língua deles. E o Alisson era mestre na língua das plantas. Sabia tudo. E não só isso. Eles falam que ele foi o fundador da Embrapa. Não é bem verdade. A Embrapa havia sido fundada, há uns cinco anos antes, pelo ministro Cirno Lim, que foi um grande ministro da Agricultura, que acabou defenestado, porque ele não concordava bem com as coisas. E o Alisson, deu vida, porque a Embrapa estava parada lá, fundada, mas parada, não tinha nada. Quando o Geisel chamou o Alisson, ele próprio falou que estava em casa dele, tocou o telefone, ele próprio atendeu, e era o Geisel já diretamente, não foi um secretário que chamou o próprio Geisel, eu queria conversar com o senhor, se eu podia vir aqui em Brasília, perfeitamente, no dia seguinte foi para lá. O Geisel encarregou ele de acabar com a fome no Brasil, produzir alimento no Brasil. Então, essa é a dimensão do serviço que ele tem, e a dimensão da resposta que ele deu. E digo mais, meus amigos, ele não quer parar, não queria parar, não. Tinha mais projetos para o futuro? Tinha mais projetos para o futuro. Tinha o plano verde, né, por exemplo. Ele chamava aquilo do primeiro plano verde. Verde, primeiro plano verde. E aí, estava querendo lançar o segundo plano verde, que era dobrar a capacidade de produção de grão do Brasil. E ele estava trabalhando para isso. E tanto é verdade, não só o que ele fez, como todo o conjunto do agronegócio fez no Brasil, o ano passado, a nossa produção de grãos foi de 530 milhões de toneladas, que ele queria dobrar para 440. Então, nós estamos pertinho. Nós temos que seguir em diante, né? É isso que eu acho. É uma pessoa extraordinária. Acho que nós temos que seguir o seu exemplo. José Antônio, o nosso programa hoje, né, Maurício? Foi para mostrar para a geração atual a importância que teve o Paulinelli, né, Maurício? Sem dúvida. E para falar sobre isso, nós vamos agora trazer aqui a participação de Oswaldo Rodrigues Ferreira, secretário municipal de agricultura, aqui de patrocínio. Vamos falar, né, dessa perda para a agricultura, de um modo geral, enfim, desse cidadão, Alisson Paulinelli, que lamentavelmente nos deixou no dia de hoje com bem já exemplificado aqui pelo Campos, pelo seu Maurício Brandão, né? Ainda tinha muito ainda para contribuir para a agricultura desse nosso Brasil. Mas o que representa, Oswaldo? Sou o Alisson Paulinelli, ainda de ser, foi um amigo que eu tinha, entendeu? A gente encontrava muito na casa do Joaquim Teobaldo. E ele foi, hoje, o interventor, nos anos 70, ele que colocou a agricultura dentro do cerrado. Ele foi o braço direito, hoje, não só da agricultura, mas da Embrapa, entendeu? Ele que melhorou o sistema da Embrapa na área de pesquisa. Então, foi um grande ministro, entendeu? Da agricultura. Nós tivemos uma perda muito grande. Hoje, a agricultura, o agronegócio, está muito triste com essa perda, mas sabemos da importância que ele teve nesse sistema todinho. Ele fez a diferença e deixou muitas pessoas com esse grande legado dele aí, podendo transmitir o trabalho dele novamente para frente. Então, a gente fica entristecido. A cidade de Bambuí, neste momento, está triste, mas, com uma certeza, foi um grande ministro, foi um grande agricultor, foi um grande engenheiro agrônomo, foi um grande professor. Mensagem a deixar aí diante a pessoa que era a Alisson Paulinelli. Olha, sua mensagem que eu deixo é a seguinte, que a gente tem que sempre espelhar nas pessoas boas. Então, eu sempre tenho o Alisson Paulinelli como um espelho para a nossa agricultura, para o nosso trabalho. Então, foi um grande professor que a gente não vai esquecer esse nome jamais. Até o Alisson Paulinelli vai ficar na história do país e de Minas Gerais. Bom, esse é o secretário municipal de agricultura de patrocínio, o Osvaldo Rodrigues Ferreira. Deixa eu agradecer aqui o nosso repórter, o Felipe Rodrigues, né? O nosso cinematografista, ou seja, o cinegrafista, né? O Thiago Sodré, que esteve acompanhando, então, o Felipe Rodrigues, né? Nesse bate-papo aí com essas lideranças. O Campos, para quem não sabe, jornalisticamente, em termos de estar com o Alisson Paulinelli, você teve essa oportunidade por várias vezes e tal, para buscar, na nossa ânsia do buscar informação e tal, quem era Alisson para esse momento? Tive a oportunidade por duas vezes só de estar com ele, mas você teve mais tempo ainda. O que dizer de fonte de informação de Alisson Paulinelli? Para começar, né, Maurício, ele foi considerado o pai da agricultura, né? no país, né? Então, como radialista, né, jornalista, na época, daquela grande movimentação que o Maurício acabou de dizer aí, aquela movimentação, aquela ansiedade, aquela perspectiva que o patrocinense tinha e a região de ter outra forma de mudança, de cultura até, né, né, Maurício? Então, eu vi no Paulinelli a gentileza pela importância que ele tinha como secretário primeiro, depois como ministro, eu entrevistei também como ministro, a simplicidade dele conceder uma entrevista para a gente, para o repórter. Ele tratava a gente numa amabilidade fora de série. Era uma das pessoas que a gente mais gostava de entrevistar na época. Falando em tratar, repercussão, a morte de Alisson Paulinelli, o governo de Minas Gerais, governador Romeu Zema, deixou uma publicação na sua rede social dizendo o seguinte, a contribuição de Paulinelli para a agropecuária e para o Brasil eternizam sua existência e fazem renascer a cada dia seu espírito inovador. Aliás, deixa eu até fazer aqui uma ressalva, essa é uma manifestação do ministro da agricultura atual hoje, o Carlos Fávaro. E, já sim, agora, a manifestação do governo de Minas diz o seguinte, ele deixa um imenso legado para a agricultura do Brasil e do mundo. Então, aí, as palavras, né, de quem representa hoje a agricultura no governo federal e do governador de Minas Gerais, Silvio Maurício. Eu queria falar, no dia que o Alisson foi homenageado, José Maria citou, uma comenda que hoje tem o nome de Alisson Paulinelli. Ele foi o primeiro a receber essa comenda. eu escrevi um pequeno texto que serviu de base lá para a fala. Foi a sustentação de apresentação dele, né? Apresentação, né? E lá, eu escrevi e penso realmente nisso, que você não homenageia uma pessoa para que estimular a vaidade dele. Para ego. Você não homenage ninguém para que ele seja puxando o saco. Não é isso, não. Você maneja uma pessoa quando você diz, olha, essa é uma pessoa que quer ser seguida. É um exemplo de vida que todos nós precisamos de viver. Tem uma folha de serviços prestados, né? Esse é o homem, né? Então, eu acho que todos nós temos que lamentar muito a morte do Alisson. Mas, a morte do Alisson tem que mostrar, tem que provocar em cada um de nós uma ansiedade de melhorar, uma ansiedade de continuar o seu projeto. E vejam vocês, quando ele falou que ia dobrar a capacidade de produção de grãos do Brasil, ele já comentou maldosamente até comigo, assim, nós não vamos cometer os erros que nós cometemos na primeira onda. Falei, Alisson, pelo amor de Deus, pegou de zero para a maior exportação que erro. Não, agora nós precisamos de usar tecnologia de agricultura de clima tropical e não de clima temperado como nós usamos antigamente. E naquela época não tinha, né, seu Maurício? mas veja que coisa incrível, o cara está querendo avançar no céu mesmo. Então, agora ele foi para lá, ele estendeu a mão para o céu e Deus pegou e puxou ele para lá. É só posso pensar isso. Foi para a agricultura do Oriente Eterno. Que Deus ajude e dê à família a paz e o conforto de tudo isso. Porque só quem perde sabe o quão difícil é, né, seu Maurício? Pois é, mas todos nós perdemos. Todos nós perdemos. Mas a relação do Alisson com o Brasil e digo mais, com o mundo. Porque ele não foi um exemplo só para o Brasil, foi um exemplo para o mundo. Os prêmios que ele ganhou e tudo isso mostram que o mundo reverenciou e reconheceu o Alisson. É um grande amigo que perdemos e um grande homem que perdeu o mundo. Isso. Presidente do Conselho Nacional do Café, o patrocinense, Silas Brasileiro, né? Vamos saber como é que ele também recebeu essa notícia da morte do ex-ministro, ex-secretário de Agricultura aqui de Minas Gerais, né? Alisson Paulinelli. Vamos então ouvir Silas Brasileiro. Hoje é um dia de despedida de um líder de um homem que construiu o agro em nosso país. Quem não reconhece o trabalho do nosso ex-ministro, ex-secretário de Agricultura do Estado de Minas Gerais, Alisson Paulinelli. Tive o privilégio de conviver com ele por muitos anos. Participei com ele e acompanhei o desbravamento do Cerrado. Momentos em que fez a diferença para o nosso agro. O Brasil, um país importador de alimentos, passou a exportação e o agro cresceu. E nós estamos colhendo até hoje o resultado do trabalho que ele efetivamente realizou. sonhador, sonhador, líder nato, tinha um contato extraordinário não só dentro do nosso país, dentro da nossa nação, mas também com o mundo como um todo e reconhecia o seu trabalho, o mérito daquilo que ele construiu. O agro, nesse dia, realmente sente-se triste e posso dizer que nós estamos despedindo de um líder que ficará marcada em nossa memória para todos sempre. Tive o privilégio de, além de conhecê-lo, também sucedê-lo na Secretaria de Agricultura de Minas Gerais. Quando ele passou a sua experiência, a sua forma de trabalho, isso nos ajudou muito na condução da Secretaria. Ao amigo muito especial, Paulo Ineri, registro sem dúvida nenhuma o reconhecimento por tudo aquilo que ele fez. Homem generoso, capacitado de conhecimento, homem da ciência, homem da pesquisa, que esteve participando ativamente da criação da Embrapa, não podemos esquecer disso. Mas, em todos os atos, quando se fala em água no Brasil, tem que referir-se a esse líder maior, Paulo Ineri, homem de coração grande, amigo de todos, e que tinha para todos nós um respeito absoluto, porque, apesar de conhecer o águo como um todo, conhecer o mundo como um todo, ele jamais perdeu a humildade e a maneira de ser. Portanto, o seu caráter, a sua grandeza, nós temos que reverenciar a cada dia e seguir o seu exemplo. deixamos registrado o nosso pesar em nome das cooperativas, produtores de café, em nome do nosso Conselho Nacional do Café, para a sua família e para todos os amigos, sem dúvida, uma saudade muito grande de ficar registrada em nossos corações. Silas Brasileiro, presidente do CNC. O campus é aquilo que o doutor Maurício falava há pouco, amigo de todos, endossou ali o Silas Brasileiro as palavras do doutor Maurício. Há já visto aí a base que a gente tem, que eu acabei de falar aqui, a gentileza dele, Maurício, com a imprensa. Tinha uma gentileza fora de ser, com a imprensa. Não se tratou bem, como eu disse, eu entrevistei diversas vezes. O que lá não estava mesmo não é tão comum hoje, né? Eu hoje não sei o que acontece, que parece que o ego, a veidade de certas autoridades, se julgo bem para o bom. Então ele foi amigo de todos, né Maurício? Sem dúvida, não é o Zé? Gente, nós estamos chegando aqui no cerrar desse nosso bate-papo. Doutor Maurício, primeiro agradecer ao senhor por ter tirado esse tempinho aqui para vir aqui conversar com a comunidade. E eu vou fazer aquela pergunta que eu fiz, inclusive, nos bastidores. Hoje, qual é a figura? Quem é a pessoa que vai substituir, se é que a gente pode dizer assim, no quesito conhecimento, Alisson Paulinelli? Para fazer um Alisson, precisa de dez de outros nós ou vinte ou trinta ou cinquenta, não importa. Mas nós precisamos de continuar. E nós vamos continuar. E eu gostaria de dizer que eu acredito piamente que o caminho para o futuro não existe. O caminho para o futuro tem que ser construído. E a construção do caminho para o futuro tem que transformar o futuro em melhor. E quem construir o caminho também em melhor. Tem que melhorar a pessoa e o futuro. Essa é a nossa responsabilidade. O Alisson fez isso muito bem. Mas nós temos agora que continuar. O Alisson deu tudo que tinha, inclusive a vida, pela agricultura. Cruzar os braços e esperar um outro não é a maneira certa. Não é a maneira certa. Naturalmente, poderá surgir outras pessoas que vão sobressair. Mas essas pessoas vão sobressair, elas vão continuar precisando do nosso apoio, do nosso suor, da nossa lágrima e do nosso sangue. Então, é isso que nós temos que fazer. Estar disponíveis e tentar ajudar a quem se dispõe a trabalhar melhor do que nós. Todos nós podemos conseguir se formos obstinados na nossa vontade. se nós tivermos resiliência para trabalhar, se nós tivermos coragem para aprender e sabedoria para dizer, olha, isso eu não sei, mas eu vou aprender e vou te dar a resposta depois. Esse é o que todos nós temos que fazer. Nós não somos pessoas inúteis, nós não somos pessoas bobas, mas nós não temos o dom que o Alisson tem. Nós temos que reconhecer isso, mas nós podemos contribuir. E esse é o convite que eu faço, não só o convite, a exortação que eu faço a todos nós do agronegócio, das comunicações e de tudo mais. Vamos continuar trabalhando. Se nesses 50 anos o Alisson fez tudo que tem, nós temos 50 anos para frente para construirmos e essa é a função nossa. Eu já estou no fim da minha vida, no fim da linha, mas enquanto eu puder, vou continuar colaborando e consito todo mundo a fazer a mesma coisa. Vamos continuar trabalhando pelo agronegócio, pelo crescimento, que é a grande opção que o Brasil tem em termos desenvolvimentistas. Nós somos um país agrícola, nós temos capacidade de produzir mais e melhor do que outros lugares, mas nós sofremos com o problema do mundo. Eu vou citar um exemplo para vocês aqui, para todos os ouvintes, a Holanda é um país de 54 mil quilômetros quadrados, o Brasil tem 8 milhões e 500 mil, o Brasil cultiva 664 milhões de hectares, mil hectares, desculpa, a Holanda cultiva 10 mil hectares, o PIB do agronegócio brasileiro é de 500 mil bilhões de dólares, o da Holanda é de 110 bilhões, em 10 hectares ele produz 110, nós precisamos de 660 para produzir 500. Então, veja como é que o exemplo está aí, claro, de desenvolvimento. Eu queria agradecer a atenção da rádio, me convidando para estar aqui, eu estou muito consternado com a morte do Alisson, mas nós temos que assumir a responsabilidade, ele vai fazer muita falta, vai, nós temos que minimizar essa falta, nós temos que suprir a grande necessidade que o Alisson vai fazer entre nós, e nós temos que ser criativos, e nós temos que nos unir, a soma das nossas inteligências vai melhorar, vai seguir mais perto da inteligência de um homem como o Alisson Paulinelli. Maurício Brandão, economista e entusiasta do agronegócio, eu vou dizer, e de outros setores mais da nossa comunidade, ao lado aqui do meu querido companheiro José Maria Campos, décadas e décadas de comunicação, retratando e reportando aqui através da Difusora 95, de forma especial o crescimento da nossa querida patrocínio e do modo especial da cafeicultura. Ô Campos, obrigado, viu? É claro que a gente gosta de encontrar em momentos bons, né? Esse não é tão bom assim, mas obrigado, viu, por ter estado aqui e por parte do conhecimento repassado. José, mais uma vez, a empresa Rádio Difusora, pioneira da comunicação falada em Patrocínio Região, registrou, sempre registrou a história de patrocínio e infelizmente registrou hoje também nessa participação do Maurício, sua, nossa, enfim, do Patrocínio, a passagem que ninguém queria desse homem, herói da cafeicultura, no nosso caso, mas herói da agricultura em todo o Brasil. Então, a gente fica, desde 63, nós estamos aqui, acompanhamos, par e passo desse grande desenvolvimento e que Deus nos dê sempre essa felicidade de reconhecer os bons a nossa vida e nosso querido Brasil. Muito obrigado. Em tempo ainda, hoje, nós não tínhamos outro comentário do dia, a não ser retratar aqui. A gente volta, Rezegor, comentário. Amanhã você está de volta. Então, na abertura do programa, eu me furtei ao dizer, mas o comentário do dia não poderia ser outro, né? Para uma região, né? Do agro e tal, sem reconhecer a importância desse nome que, lamentavelmente, nos deixou, embora devido aí às circunstâncias de saúde, né? Mas a gente pode ainda dizer, né, Campos, em forma precoce, porque como bem disse o senhor Maurício, você também ainda tinha muito conhecimento, muita coisa para fazer aqui, né? O tempo no rádio é curto, né? Para a gente falar tanta coisa, hoje? Exatamente, e a pessoa também do senhor Alisson, né? Que poderia contribuir muito ainda para a comunidade brasileira. Bom, hoje ao vivo conosco aqui no programa, José Maria Campos, nosso jornalista e comentarista do Grupo Difusora de Comunicação e o economista e, como diria há pouco, né? Entusiasta da cafeicultura, do agronegócio, Maurício Brandão. Eu acho que o comentarista também, né? E nosso comentarista aqui também, na Difusora 95, sempre com a sua opinião, né? No ponto de vista. Ele sempre termina dizendo, vamos pensar nisso? Então, já que ele falou aqui que, já que Alisson Paulinelli pode ser todos nós, né? Que tal pensar nisso, né? Obrigado pelo carinho da sua audiência, vem aí o show da tarde, esse bate-papo, essa simbólica homenagem, tá disponível no YouTube barra Difusora 95 e no Facebook barra Difusora 95. Um abraço a todos, quem com Deus, vem aí o show da tarde e até amanhã. Entrevista Difusora 95. Entrevista Difusora 95. Entrevista Difusora 95.